Deus, leva-nos às águas profundas Invocarei Tua palavra em meu coração Na tribulação invocarei Teu santo nome A Tua destra me sustenta Da aliança não esquecerei Tua palavra me alimenta Não vacilarei Leva-me às águas profundas Aviva-me de novo, Senhor Leva-me às águas profundas Fala ao meu coração Eu guardarei Tua palavra em meu coração E meu coração Na tribulação invocarei Teu santo nome Jesus Tua destra me sustenta Da aliança não esquecerei Tua palavra me alimenta Tua palavra me alimenta Não vacilarei Leva-me às águas profundas Aviva-me de novo, Senhor Leva-me às águas profundas Fala ao meu coração Fala ao meu coração Leva-me às águas profundas Aviva-me às águas profundas Aviva-me de novo, Senhor Leva-me às águas profundas Fala ao meu coração Se em Teus olhos eu não olhar Se minha boca se calar Eu não anunciar Os Seus preceitos Se minha vida não mudar Se minha vida não mudar Nada vai valer O Teu Espírito sobrar Leva-me às águas profundas Aviva-me às águas profundas Aviva-me de novo, Senhor Leva-me às águas profundas Aviva-me de novo, Senhor Fala ao meu coração Meu coração Senhor Leva-me às águas profundas Senhor Leva-me às águas profundas meinas amor reborn healthcare Leva-me às águas profundas Escuta minha oração Escuta minha oração Revela-me os segredos do teu coração Revela-me os segredos do teu coração Revela-me os segredos do teu coração